Já foram vacinados mais de 2 mil servidores do Sistema de Segurança Pública do Amazonas na primeira semana da campanha de imunização contra a Covid. Além dos policiais militares, civis, corpos de bombeiros e servidores do Detran, policiais federais e rodoviários federais lotados em Manaus estão sendo vacinados também. Esses profissionais são aqueles que atuam no serviço de rua. A meta do governo é imunizar 5 mil servidores. Para seguir bem informado, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias.